O Branco O feio, o bonito, tudo acaba num buraco O gordo, o magro, tudo acaba num buraco Essa é a vida que ninguém presta atenção Os morando em palácio, os morando em barracão Pensando bem, nossa vida é um buraco Buraco pra todo mundo, ninguém passa de um caco O branco, o preto, tudo acaba num buraco O rico, o pobre, tudo acaba num buraco O feio, o bonito, tudo acaba num buraco O gordo, o magro, tudo acaba num buraco Essa é a vida que ninguém presta atenção Os morando em palácio, os morando em barracão Pensando bem, nossa vida é um buraco Buraco pra todo mundo, ninguém passa de um caco O branco, o preto, tudo acaba num buraco O rico, o pobre, tudo acaba num buraco O feio, o bonito, tudo acaba num buraco O gordo, o magro, tudo acaba num buraco O branco, o branco, tudo acaba num buraco O rico, o pobre, tudo acaba num buraco